Música Isso é estranho pra mim Nunca vi uma mulher desse tipo Juro, é estranho pra mim Nunca vi uma mulher educada assim Você sabe me amar, sabe me cuidar Me amas feito meu pai Me amas feito mamãe Mulher que não sabe estruqueir Mulher que não sabe mentir Você é diferente, você é diferente mamãe Me amas feito bom bom Teu love bebe tão bom Me amas feito choco Sou teu caramelo, melão, melão, melão Sou teu caramelo, melão, melão, melão Sou teu caramelo, melão Melão, melão, melão Sou teu caramelo, melão, 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 melão Mulher que não sabe estruqueir Mulher que não sabe mentir Você é diferente, você é diferente mamãe Me amas feito o caramelo, melão, 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 melão Teu love bebe tão bom Me amas feito choco Me amas feito choco Melão, 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 melão Ai amas feito choco de si mo��� lão, melão, 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 melão telão, melão, melão, olja emniper you Melon, 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 melon Mist war o meu tanto Mist war o meu tanto Amara que te vea Eu te quero comente Eu te quero comente Amara que te vea Amara que te vea